Olá pessoal hoje estou aqui no Estúdio Ventura mais uma vez com Carlos e o depoimento que eu tenho para falar hoje é que há quase um ano atrás vamos dizer eu vim fazer as minhas fotos de gestante desse pituquinho aqui ó que vai fazer um aninho que hoje tá com 11 meses hoje retornamos novamente para receber o nosso brinde né que é um pôster de um um aninho quando a criança fizesse um aninho e como eu já havia mencionado é para o Carlos quero deixar aqui registrado né que é esse book fotográfico nosso aqui nesse lugar maravilhoso com Carlos que é uma pessoa de um astral lá no alto foi o melhor momento dos meus nove meses de vida então tô falando isso porque às vezes você é gravidinha tá aí gravidez não é fácil muda muito o corpo da mulher é eu e meu esposo a gente não estávamos né no momento vivendo um momento muito legal é passando por algumas dificuldades e foi aqui naquele cantinho ali eu quero que o Carlos filma é aquele cantinho ali que o Carlos mostrou foi a nossa reconciliação e consolidação do nosso casamento e dessa família que cresceu chegou Luiz Otávio e Carlos te agradeço muito pelo seu trabalho prestado dedicação carinho atenção alta astral lá em cima é e o trabalho impecável que você nos entregou de gravidez e agora entregando né sem palavras sem palavras para vocês terem ideia ele todas as fotos que tirou ele me cedeu eu postei tudo sem edição porque assim gente é muito profissionalismo e Carlos só agradecer mesmo